Fala pessoal, Shark, Toshinari, chegando pra mais um vídeo de Pokémon Showdown aqui no canal e hoje usaremos esse time aí do Mr. Jam Veggie, um time pra jogar em Ubers com alguns poucos que você não vê todo dia em Ubers, né? Então temos o Garchomp, Choice Band, de 4 ataques. Temos um Hitran aí, Special Defensivo pra parar Zerniaz. Um Evil Tau, Special Defensivo pra parar Kaylarex. Um Choice Specs, Kaylarex Shadow, que é um monstro. Um Giratina, cara, de 4 ataques aí, misto. E por último temos um Skarmory Defensivo Físico, tá? Então esse é o time de hoje, simbora caçar batalhas, go, go, go. Ok. Irazenitru, Macheda, Eternatus, Blaziken, Necrozma, Zygarde e Ditto. Ok. É um Chomp, Choice Band, mano. Tem lá sua limitação, né? Tem sua limitação muito, muito hard. Cara, mas eu vou começar com ele porque eu acho que vai começar o Neck. Só que começou o Eternatus. Eternatus em campo. Assim, só se ele for o máximo de Speed, eu vou ir com o Hitran. Max Cannon, não tira muito. Eu vou aproveitar aqui para dar o Stealth Rock. Entre o Zygarde. Zygarde em campo. A questão é se ele é ou não é... Se ele é ou não é... Vou ir para o Gartchomp aqui. Tem um Sub. Vou dar Scale Shot. Se eu pegar uns Hits bons, talvez eu mate o Zygarde, viu? Tem que pegar um 5 para matar. Pegar um 5, um 5, um 5 para matar. Ah, dude, faltou um pouco. Tem a Thousand Arrows. Vem o Power Construct. Mas agora eu mato, velho. Agora eu mato. Então, tem que tomar muito cuidado com o que ele vai querer fazer. Verdade, né? Esqueci dessa possibilidade. Mas justo. Vamos entrar aqui com o Kailarex. Essa range já deve ser bastante para matar com o Charspex. E não tem entrada. E não tem entrada. Então, já era Zygarde. A gente ganhou o Boost. Entrou o Eternatus dele. Tu não vai sobreviver. Nem foda. Então, já era Eternatus. Se entrar o Gita e copiar, eu tenho o Iveltau ainda. Por isso que eu nem estou tão preocupado assim. Então, entra o Marshaddon. Eu vou só para o Skarmory. E já tomo um pouco de dano. Vou apretar para dar o Toxic. Já põe esse bicho no Timer. E vou dar só o Roost aqui. Vou recuperar a vida do Skarmory. Se entrar o Nekil do Warwind. Eu acho que o Blaze aqui é a mesma coisa. Tem que tomar cuidado com quem o Dito copia. Realmente tem que tomar um certo cuidado. Skarmory sendo Skarmory, mano. Sendo muito bom no jogo. A gente vai dar o Ulust aqui. Recupera a nossa vida. Toxic acumulando. Mais um. Drop Speed. A gente recupera. Acho que eu vou recuperar meu Sturge. Porque aí se entrar o Blaze e Ken, eu ainda posso dar o Toxic Warwind. Beleza. Então, com isso, a gente recupera o Skarmory. Tem o Necrozma, Blaze e Ken. E Dito. Dito é o que mais me preocupa. Dos que sobraram. Entre o Blaze. Blaze em campo. Vou só para o Giratina. Tem o Flare Blitz. Vai tomar um pouco de dano. Aumentar a Speed. Pode ter Knock. Tomou o Recoil naquela hora. Ele vai dar Forfeit aqui. Eu estava pensando o que fazer, mas... Ele decidiu dar Forfeit. Swords Dance. Protect, Fly Blitz e Close Combat. Por isso que ele deu Forfeit. Porque aí ele não toca o Giratina. E o Giratina agora dava o golpe do Ghost. Praticamente pegavam aqui. Faz sentido. Vamos caçar mais um. Ok. JHK. HLK. KKKKK. Necrozma. Eternat. Zivetal. Hoho. Tangrowth. Ground. Tem um core defensivo bastante legal ali. O Kailarrax só está livre depois que me livrar desse praticamente. E enfraquecer um pouco o Hoho. O que vai ser um pouco complicado. Praticamente vou ter que botar a maioria no timer. A maioria no timer. O Bunk e o Hitran para o Eternatus muito sussa. Muito sussa mesmo. Vou começar de Kailarrax. Ele começa de Eternatus. Eternatus em campo. Eu não acho que eu preciso da questão da Speed. Vou dar só Trick aqui. Veio o Toxic. Está Tricado. Poderia ter trocado. Nem precisava. Mas eu vou para o Hitran agora. Entro Hoho. Vamos dar aqui apenas o Toxic. Já põe esse bicho no timer. Vou dar também o Stealth Rock. Entro Eternatus. Vou dar Taut porque, sei lá, não tem porquê não. Vai ficar dando somente esse golpe aí. Ok. São sete. Tá Choice Packs agora vai doer, mano. Realmente vai doer. Vou para o Evil Tal. Vamos ver o quanto ele tira do Evil Tal. Choice Packs agora. Não muito. Vou dar só o Roost. Contanto que ele não tem crítico. Tá de boa. Entro e ver o tal dele. Que está de botas. Eu vou dar o Nock e remover o item desse bicho também. Ah, não tem o Nock bacana. Nem queria. Nem queria, nem queria, nem queria. Fuck. Pior que eu não sei que tipo de Evil Tal ele é, né? Porque complica mais ainda a situação. Complica mais ainda a situação. Deixa eu ver o que ele vai tentar fazer. Só o Nock, ok. Focou a fita ao plano dele. Vou para o Skarmory. O Pog já mostrou, ok. Tem o Nock também. Remove meu item. Já põe esse bicho no timer. Beleza. Isso me ajuda. O Roost aqui. Vou dar o Roost também. Aproveitar para dar Spikes. Então vem Spikes. Do Ro Ro. Spikes, tá? Do Ro Ro em campo. Hitron entrando. Salbrick Bird. Tom Recoil. Vou aproveitar para dar Stalk Rock de novo. E ajuda. E vou entrar aqui neste turno com o Chomp. Contra a Trivial Tal. Tome um pouco de dano. Acertei o Stone Edge. Já era level top perfeito. A Hazard veio para ficar muito bom. Outro Groudon. Groudon que eu não sei a procedência. Vou usar para o Giratina. Sordidense. Derrubar o Draco. Life Orb. Já era Groudon. Perfeito. Hazards em campo. Sem maneira mais de tirar. Eternatus preso no Choice Specs. Tem Tangrowth. O Ro no Timer. E Necrozma. Que o meu Skarmory vai parar. Praticamente. Eu perdi meu Rock Helmet nesse meio chato. Isso é meio chatinho. Eu acho que era bem encaminhado. Bem encaminhado mesmo. Só tem a questão da Speed desse Eternatus. Porque se ele não for mais apto que o Guard Chomp dava para spamar. Porque apesar que ele tem o Tangrowth ainda. O cara decidiu. Decidiu sair do jogo. Vamos continuar. Mas se ele entrasse com o Necrozma. Eu ia para o Skarmory. O Skarmory está cheio. Posso dar o Wind e tirar ele. Ele vai ficar tomando dano de Hazard. Se fosse para o Eternatus. Estava pensando em como lidar com esse bicho ainda. Mas... Dependendo da Speed dele, mano. Eu acho que o Guard Chomp já conseguia dar conta. O Rol estava no Timer. Só precisava colocar o Tangrowth no Timer também. Mas vamos caçar mais um. Ok. Janko. Iveletal. Iveletal. Kyogre. Killar X. Zyger de ferro. E Ho-Ho. Cara. O que mais me preocupa. É o Kyogre. Porque realmente não tem entrada para o Kyogre. Não tem o seu Giratina. Por conta disso eu quero começar com o meu Giratina. Tá ligado? Vamos começar com ele. Vai. Mas o Iveletal. Ok. Também não é o melhor lead possível. Mas justo. Assim. Para o Iveletal eu tenho o meu próprio Iveletal. Que é meio chato. Mano. Não queria que ele fosse o Pokémon para eu ir agora. Também não vejo outra maneira. E o Iveletal. Ai. Muito foda. Lidar contra Iveletal. Iveletal. Acerta um Thunder. Manda muito dano. E pega o Paralise. Ou seja. Se eu pegar mais um. Já mataria. Mas como ele decidiu dar Sucker Punch. Isso já ajuda nessa questão aqui. Que eu posso entrar com você. Vou dar apenas Cale Shot. Tá. Pegamos os 3 hits. E já era Iveletal. Me livre do Iveletal. Em troca do meu outro bicho. E já ameaço o Kyogre de volta. Porque ele não pode entrar na frente do Chomp. Mas eu fico sem entrada para o Kyogre. Mas isso é muito tenso. Vou ir para o Hitran. Dei o Elite Seed. Cara. Vou dar apenas o... Tóxico no Rho entrando. E vou dar o Stunfrog aqui. Ok. Então com isso. Vou entrar com o Skarmory. E o Defog. E tomar mais um pouco de dano. Vou voltar para o Hitran. Só aumenta o nosso poder. E vou dar Stunfrog de novo. O Kyogre. Pera. Parte da vida. Se é aquilo. Mano. Não tem trato. Kyogre é o cão. Contra esse time. Realmente é o cão. Velho. É o cão. É o cão. É o cão. É o cão. Sacou o Chomp então. É Scarf. Apenas o Sucker. Apenas o Sucker Punch. Tentar diminuir um pouco do poder dele. Mas entra o Zagrid. O Sucker falha. Vou piscar a Armory. Tem o Glare. Vou dar Spikes. Vou dar aqui o Warwind. Entra o Kylar X. Toma muito dano aí para os Hazard. Posso ir para o Veltal. Vem o Astral Barrage. Ele sabe que tem que trocar. Então eu vou trocar para o meu Kylar X agora. Entra o Ferro Thorn. S1 Kylar X em campo. Já era o Ferro. Green aí. Entra o Ho-Ho. Já era o Ho-Ho. Green aí. Entra o Kyogre. Perdeu bastante, bastante vida, velho. Se você me falasse que eu ia aguentar, vou dar. Uh! Passamos, perfeito. Então já era o Kyogre. Aí sobra o Kylar X e o Zagrid. Eu pensei que ele ia ser mais rápido, mas pelo jeito era moda. A gente entra o Kylar X. Kylar X em campo, tomando dano. Vou ir para o Veltal, velho. Não posso arriscar. Tem o Astral Barrage. A gente aguenta. Dá apenas o Call Play. Já quase mata o Zagrid e recupera a vida. Tem o Power Construct. O Skarmory. Dragon Dance. Vem o Thousand Arrows. Dá um crítico. Mas eu tiro o Zagrid de campo. Quase morto aí o Kylar X. Cara, é o turno que a gente saca alguém. Vai ser o Hitran? Recupera a parte da vida. Vou dar apenas o Toxic. E aí, entramos de Veltal. Damos o Sucker. Entra o Zagrid. Falha. Vou dar o Rust primeiro. Enquanto ele dá o Toxic de Arrows. Vou dar aqui o Fall Play. Quase mata. Eu estava pensando se eu dava o outro não. Mas ok. Mata o Zagrid. Sobra você, mano. Acaba. Que ou eu acerto o Sucker Punch ou acabou o jogo. Acerto o Sucker Punch e acabou o jogo mesmo. Ok. GG, velho. Eu fiquei com medo do Paralyser acabar com o joguinho pra mim. Mas ok. Consegui me vencer. Vamos caçar mais um. Ok. O nosso último é contra o Diabolo. Jojo Reference. Trazendo um time que o único Uber é o Dracovic. Ok. Nem por isso eu vou subestimar. E deve ser o Dracovic de St. Rush, né? Por conta do Ripaldon ali. Mas olha o time. Olha o Killar X. É um monstro. Realmente é um monstro. Mas ok. Ok. Começou de Killar X. Começa o Ripaldon. Mano. A não ser que o Ripaldon tenha Crunch. Eu posso dar aqui o Astro Barrage tranquilo, velho. Bem tranquilo mesmo. Tá. O Ripaldon já era. A gente ganha o Boost. Se não entrar alguém mais rápido, velho. Eu vou pegar outra Kill. Duvido que o Bullet Punch do Scissor me mate. Tá. O Dragapult entrando já dá um pouco a entender que é Scarf. Só pra ver o tal. Só o Rex. Agora não sei se é o mesmo ou não. Vou dar só o... Ah, não tem o Nock. Esse Rex é o golpe. Quem você vai agora? Vou dar falco nele. Ele é o Nihilego. Um pouquinho de dano. Nada demais. Nihilego em campo. Eu não lembro. O Nihilego tem Earth Power. Picture Beam. Que erra, graças a Deus. Cara, eu não lembro de você ter alguma coisa pra tocar a gente. Também não posso ficar vacilando com você. Tem Psyche. Psyche tá tranquilo. Meus Rocks. Psyche que tá de boa. De boa. De boa. Ainda assim é meio perigoso. Cara, vou entrar com o Chomp nesse turno. Meio Mechor Beam. Eu acho que a gente aguenta. É resistido. Vou dar Earthquake. De fato aguenta. A gente já se livra do Nihilego. Ok. Então com isso o Nihilego tá no chão. Entra o Dracovish. Considerando os Pokémon que eu tenho. Realmente você não faz falta mais o Garchomp. Vem o Fichur's Ranger e a gente tá no chão. Mas pelo menos ele toma o World of Skin. E o Life Orb. Muito bom saber que você tem os dois. Vamos entrar com você e pegar minha kill. E pegar minha kill de Astro Barrage. Ou o Dracovish cai. Ou os Agus caem. Ou o Caesar cai. Ou o Dragapult cai. Não, não vai aguentar porque você não tá de bota. Então já era o Zap. A gente ganhou o Boost. Volta o Dragapult. Dragapult em campo. Só de Veltal. Vem o turn. Central Scissor do Fall Play. Estou bem de boa de permitir o Scissor se setar. Então Life Orb. Mais o nosso golpe. Será que ele tem Speed bastante pra passar a gente. Isso aí também não interessa ver. Sendo que ele pode morrer pro próprio Life Orb. Então sobra o Dracovish e o Dragapult. Central Dracovish. Eu só vou hard pro Skarmory aqui. Ele vai tomar dois Rock realmente no mínimo. Mais o Life Orb. Então vou dar aqui só Spikes. E com o Dracovish tá no chão. Só sobra o Dragapult. Pro Dragapult eu entro aqui com o Giratina. O Giratina vai dar um Shadow Sneak na cabeça. Ele me dá um Hex. A gente ainda sobrevive. Eu nem preciso. Vou dar o Dracov mesmo. E ele dá o Forfeit e é GG. E com isso a gente termina esse time aí por hoje, cara. O Artyom fez coisinha. O Hitran mais ou menos. E o Veltal faz muita coisa sempre, né, velho. O Kalarx é um monstro. O Skarmory é muito bom. Conta aqui no Tommy Hex. E o Giratina mais ou menos também. Praticamente os três aqui seguram o time nas costas, né. Kalarx e o Veltal. E o Skarmory seguram bastante o jogo aí nas costas. Então, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixa aquele like aí embaixo. Se inscreve no canal. Me siga nas redes sociais. Vire membro do canal. O caso tem Amazon Prime. Daquele Prime Game lá no canal roxinho. Compartilhe com os amiguinhos e com os amiguinhos. E lembre-se para não perder nenhum conteúdo. Fique de olho no Tubarão.